Ai, que gostoso o make-off! Make-off da Tchaca, um documentário maravilhoso para o Senac. Olha as meninas trabalhando, meninas que fazem cinema, estão no sexto semestre, quase semestre. E o Senac maravilhoso, fazendo história na arte no Brasil. E Tchaca, claro, tinha que fazer parte dessa história também. Bem, eu e minha amiga, estamos aqui, magrelinha, linda, toda peituda de ser. E olha que cenário lindo, que instalação maravilhosa que as meninas fizeram só para receber a rainha das festas. Isso, meninas, trabalhem muito, muito, quero me sentir linda.